Mas no Adilson, jogou ali de zagueirão, olha aqui, vai o time da Portuguesa, cruzamento agora da esquerda para a direita, de cabeça bateu, é gol! Gol! Adilson! Adilson, camisa número 9, Adilson, você faz parte desta grande família, Adilson, e com isso pode se orgulhar, Adilson, Adilson, o nome da alegria quando eram 14 minutos deste primeiro tempo, Adilson, o nome da alegria, feias! Portuguesa 1, Pernapolense 0! Alô, Mirandinha, a Portuguesa está bonita na frente, Miranda! Olha, tentou, 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 e agora achou, um cruzamento do Luizinho, estava lá o Adilson, de frente, cabeceou, sem chance lá para o Samuel, que enfiou a cabeça nela no fundo da rede, 1 a 0, Portuguesa, gol dele, aquele que você falou que está goininho, enfiou de cabeça, com isso, Portuguesa 1, Pernapolense 0! Tempo de Portuguesa 1, Pernapolense 0, olha, chuveirou na área, saiu, gol! Da Pernapolense, quando eu dizia, para tomar cuidado, tomar cuidado, o rapaz acabou de entrar, meu Deus do céu, o Feltri, ou melhor, o Ricardo Berna, estava ali, adiantado, camisa número 18, Gilvan, na cobrança de falta, ele cabeceou e bateu no canto, no canto, nem parecia gol, mas está tudo igual empatado, 23 minutos desse segundo tempo, o zagueirão da Portuguesa, deu bobeira, o Everton Vinícius, e aí o Gilvan meteu a cabeça na bola e fez, agora Pernapolense 1, Portuguesa também 1, Miranda! Olha, uma bobeira ali das águas, uma bola batida ali no chuveirinho, achou lá o Gilvan sozinho, que não teve trabalho nenhum, cabeceou para o fundo da rede, 1x1, Portuguesa e Pernapolense. Portuguesa não levou 3 pontos aqui no canindé, olha o time da Portuguesa, vai Luz Avereno, toca, olha aí Luizinho, na lateral esquerda, na entrada da área, tirou o primeiro, o segundo, bateu, vai pintar o gol da Portuguesa, bate, 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 é gol! GOOOOOOOL! Leandro Domingues é da Portuguesa! Portuguesa, na raça, na força, na sofrência, o time da Portuguesa chega lá, ele que não tinha mais pernas, Leandro Domingues, no bate, rebate, na área, na insistência, o time da Portuguesa, ela sobrou, ele deu um biquinho na bola, ela morreu no fundo do gol! Ah, Leandro Domingues, você faz parte desta grande família, Leandro, você faz parte desta grande família, e pode muito se orgulhar, Leandro! Leandro, camisa número 10, o nome da alegria da Portuguesa, 46 minutos, Leandro, faz 2x1, termina o jogo! Leandro!